Puta que pariu, meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo, puta que pariu de novo Puta que pariu, pega o gato, arrocha o gato Não é gato, é um macaco, banana pra todo lado Puta que pariu Puta que pariu, meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo, puta que pariu de novo Puta que pariu Puta que pariu, meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo, puta que pariu Puta que pariu, meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo, puta que pariu Tudo é que pariu Tudo é que pariu Tudo é que pariu Tudo é que pariu A CIDADE NO BRASIL Pega o gato, arrocha o gato Não é gato, é um macaco Banana pra todo lado Puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato Não é gato, arrocha o gato Não é gato, arrocha o gato Puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu, puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato, é gato, é um macaco Banana pra todo lado Puta que pariu, puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu, puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu 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 Não é gato, é um macaco Banana pra todo lado Puta que pariu 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 Puta que pariu